Boa noite. Boa noite. Um inverno de fogo no coração do Brasil. Um incêndio no Pantanal ilumina a noite e espalha fumaça em Mato Grosso do Sul. E estudos mostram que a redução de áreas inundadas está mudando o perfil da fauna da região. Na divisa do Rio e de Minas Gerais, bombeiros combatem as chamas no Parque Nacional de Itatiaia. Depois dos piores dias das enchentes, gaúchos se mobilizam para doar material escolar aos estudantes. O Hemisfério Norte assiste a um espetáculo que a Lua só oferece a cada 18 anos. O presidente Vladimir Putin diz que vai aumentar o arsenal nuclear da Rússia. E no Distrito Federal, uma nova lei muda regras de construção e ameaça a área tombada em Brasília. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando.